Olá, eu sou Irã Jacó, seja bem-vindo ao vídeo número 11 da série Oração pela Paz, oração de São Francisco de Assis. No vídeo anterior nós falamos a respeito da frase Onde houver trevas que eu leve à luz. E no vídeo de hoje, na sequência da oração. Senhor, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. Até aí. Quando eu pensar essa atenção nessas frases, eu resumo essas frases todas numa palavra chamada renúncia. Você vê que uma pessoa, quando ela está disposta a poder colaborar, para poder ser um mensageiro da paz, às vezes ela tem que renunciar de si mesma. Esquecer de si para poder auxiliar o próximo. Precisa haver o que? Para isso, um grau espiritual mais elevado. Claro. Porque na realidade a pessoa vai exercitar a caridade. E a caridade não é uma beneficência. Beneficência, você faz o bem, pratica o bem. A caridade é um patamar, um grau, um degrau muito mais alto. Muito mais alto, como foi São Francisco de Assis na sua caridade, que até hoje, mil anos depois, estamos aqui falando a respeito dele. A caridade é um sentimento que você liberta-se do egoísmo, que é uma coisa que todo mundo tem, o ego. O que é o ego? O ego é o centro falso que a pessoa cria na vida dela, que foi criado pela maneira que a pessoa foi criada pelos pais, que aprendeu na escola, com os amigos, enfim. A pessoa, na sociedade, em termos sociais, a pessoa cria um universo para ela, um centro para ela, e ela inserça a sua vida naquele centro, que não é o centro real, que é o que nós chamamos de ego, ou o egoísmo. O egoísmo é, quanto mais egoísta uma pessoa é, mais distante do centro verdadeiro de si mesma ela está. O que é o centro verdadeiro? É onde está Deus. É onde está Deus, onde está o nosso Pai, onde está Jesus. Então, essa renúncia de si mesmo, quando a pessoa renuncia de si mesmo para poder auxiliar o outro, é a prática fiel da caridade, que é uma coisa muito alta, e que eu ainda não experimentei. A gente auxilia sim as pessoas, mas não com esse desprendimento, pelo menos falando por mim. Então, essa oração vem mostrar para nós, assim, que existe essa condição de um dia nós termos condição de renunciar a nós mesmos para auxiliar aqueles que precisam de nós. É um caminho longo, pelo menos para mim, para ser percorrido ainda. Então, veja só, e na frase final fala assim, perdoando o que se é perdoado. Pedro chegou perto de Jesus e falou assim, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Até sete vezes? E Jesus respondeu, não somente sete, mas até setenta vezes sete. Ou seja, o perdão que Jesus está propondo, que a gente incorpore na nossa vida, na nossa maneira de ser, é ilimitado. Porque o perdão é a própria salvação. Porque Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é liberdade? Liberdade é fazer o que a gente quer? Não. Eu compreendo a liberdade como se fosse um trilho de um trem. Um trilho é a liberdade e o outro é a responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Vão caminhando juntas ali, na caminhada. Liberdade, responsabilidade. Aí sim, conhecereis a verdade, que é Jesus, que é o mestre, e ela vos libertará nesse caminho reto, com responsabilidade. Então, eu vejo assim que esse final dessa oração, essa parte final da oração, ela é assim, um desafio maior ainda que os primeiros. E cada frase que nós falamos aqui, no decorrer desses dez vídeos que já foram feitos, todas são um grande desafio, pelo menos para mim são. Eu que estou ainda na peleja de lidar comigo mesmo ainda, ainda mais lidar com os outros. Então, o perdão é uma coisa assim, libertadora. Quando a pessoa se libera, libera, vou pegar a promissória, pegar essa promissória, rasgar, sabe? Eu não te devo mais nada, você não me deve mais nada, rasgar a promissória, rasgar a promissória da gente mesmo com a gente mesmo, perdoar a gente, perdoar quem nos magoou, liberar esse perdão para poder realmente ser livre, com responsabilidade e conhecendo a verdade. está vendo esse link aqui? Você clica nele, inscreva-se no meu canal, porque nós temos mais um vídeo pela frente ainda, que nós vamos falar no derradeiro vídeo, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Te aguardo lá. Grande abraço. Tchau.